Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Nerd Vingador, e como vocês podem ver com o fundo preto dessa vez, nós estamos fazendo alguma mudança no cenário, então este vídeo e alguns vídeos ainda essa semana provavelmente vão ser com esse fundo preto, pra não ficar sem nada, uma parede branca, nem nada e tudo mais, entendeu? Mas antes de eu entrar no conteúdo do vídeo, já começa aqui ó, se inscreve no canal, dá essa força, compartilha, marca o sininho, compartilha esse vídeo com seus grupos de Facebook, WhatsApp, tua família, teus amigos, ajuda o canal a crescer, esse canal aqui, ele foi feito com muito carinho, foi criado com muito amor, a gente precisa dedicar tempo, recurso, neurônio pra fazer esse canal acontecer, inclusive aqui embaixo tem um link da nossa campanha de apoio, onde você pode apoiar a gente mensalmente, você pode ser um apoiador oficial do canal, tem um link aqui embaixo do Catarse, onde você pode ir lá e fazer sua assinatura mensal e estar colaborando pra que o canal continue, porque todas as pessoas envolvidas direto ou indiretamente no canal, a gente precisa honrar pra que estejam envolvidas mais tempo, tá bom? Agora, bora pras principais notícias, o resumo de todas as notícias da semana passada, segundo alguns portais da internet, vamos lá! E acabou o sonho, acabou o sonho, acabou o sonho, acordo Disney e Sony, nada acontece, e vamos ver aqui qual foi a última notícia sobre isso, ó, acordo Disney e Sony, O presidente da Sony Pictures, Tony Vincicara, disse, entre aspas, as portas estão fechadas para qualquer união Disney e Sony por enquanto. Já o ator Tom Holland, ele diz que foi um dos melhores momentos da vida dele no UCM, e que está seguro agora nas mãos da Sony. Será que esse acordo não vai acontecer realmente? Será que Homem-Aranha vai ficar de fora do UCM? Diz aqui embaixo o que você acha, o que você quer. Eu, particularmente, acho que Homem-Aranha tem que continuar no UCM, e mais, tem que ter Aranha Verso no UCM e na Sony pra gente ficar mais doido ainda. Coringa, o longa protagonizado pelo grande ator Joaquin Phoenix, participou do Festival de Veneza, foi ovacionado, e aqui, ó, ele ganhou o principal prêmio do evento, o Leão de Ouro, e pasmem, ele ainda entra como um dos favoritos à indicação ao Oscar de Melhor Filme. Será que a gente vai ver o Oscar de Melhor Filme? O próximo Oscar a gente vai ver o filme do Coringa? Será que a gente vai ver Vingadores Ultimato? Vamos ver, o último teve Pantera Negra. E uma notícia muito interessante, It, capítulo 2, que está em cartaz no cinema, ultrapassa a marca de 1 bilhão de dólares arrecadados, somando o longa original com o longa que está em cartaz. Se você assistiu esse filme, comenta aqui embaixo e diz o que você achou. E uma notícia muito importante para os fãs da Marvel, Thor 4, o diretor Taika Waititi, é o Taika Waititi que dirigiu Thor Ragnarok, e que faz o Corg, né, aquele Corg de pedra no MCU, ele diz que o Chris Amesworth vai ser o protagonista do filme, e não a Natalie Portman, ela apenas estará presente no filme, terá uma participação de suma importância, mas o protagonista ainda é o Chris Amesworth. Mais Marvel para vocês, olha, Robert Downey Jr. pode aparecer no filme da Viúva Negra, vamos ver aqui. Segundo o Deadline, o ator que apareceu para fazer o seu icônico papel de despedida aí no Vingadores Ultimato, ele tem sua aparição confirmada no filme solo da heroína. O Deadline citou a participação de Robert Downey Jr. como certa, é reportando que o ator será visto no papel Tony Stark, mais uma vez, no prelúdio Viúva Negra da Marvel. O que você achou aqui das notícias? Comenta aqui embaixo. Curte, compartilha esse vídeo, diz o que você quer ouvir. Esse foi o resumo de algumas notícias que nós separamos aqui para entregar para vocês, nós vamos nos aprofundar cada vez mais, entregar cada vez mais conteúdo para vocês. E aqui embaixo tem um link aqui, apoia o nosso canal, faz o nosso canal acontecer, deixa, permita, ajuda o nosso canal a continuar, isso vai fazer toda a diferença, porque conforme o canal cresce, conforme a gente consegue honrar as pessoas que estão envolvidas, a gente consegue dar mais força para ele, e vai ficando cada vez maior, e isso com a ajuda de vocês, tá bom? Então aqui, curte, compartilhe, um grande abraço para vocês, e até o próximo vídeo.